Pois é, pois é Estou me ligando e si deve de mim É ti, é ti Olhar você pra tudo e até A van de minha situação Se você me levou e acaba de tudo certo E é bonitamente o meu coração Se você me lever e acaba de tudo certo E é bonitamente o meu coração Não pego, eu pego, não pego, não pego, não pego, não reconcilável Não pego, eu pego, eu pego, não pego, não pego, não pego, nãodis Carol Não pego, não pego, não pego, não pego Seu demônio vai me entregar, minha só, é minha a minha認ou E se não tá certo é melhor pagar a nossa dor de dor Qual achei, ela não te corrigir, eu persegue, ela não te redor Eu juro, vai dar minha praia, mas não se alongou, nunca rolou Falei, ela não sorrindo, pedi, ela não se escritou Eu juro, vai dar minha praia, mas não te arrogui É minha amiga, é da minha mulher Vai ser, vai ser Mas viver pra não ensinar de mim Com quem tem que ir em mim Olha lá em cima, olha pra dentro da casa Pra piorar o que é que se torna o coração Você mora em frente, dá tudo certo Eu levo lentamente no meu coração Você mora em frente, dá atenção Eu levo lentamente no meu coração Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não Não quero, não quero, não quero Não quero, não quero, não quero, não Minha mulher me perguntou até qual é qual Eu deixou aqui, eu não tô nem aí Mentir, mentir De vez em quando ficou de mim, não Eu não darei, eu não falo nem, não Você se mora em frente, dá tudo certo Eu levo lentamente no meu coração Você mora em frente, eu levo lentamente no meu coração Eu levo lentamente no meu coração Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não O meu cunhado já me avisou Seu demônio ele vai me entregar A minha sogra é o meu diretor Esse não dá certo, mas é melhor parar Valeu, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carinha certa Mas nunca mudou Nunca mudou Valeu, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carinha certa Não, não, não Não pego, eu pego 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 Não pego, eu pego, eu pego.